Olá, eu sou a Sara e neste vídeo irei apresentar sobre predição de estrutura tridimensional com metodologia de modelagem comparativa. Esta foi a proteína selecionada para o desenvolvimento do meu trabalho. Ela possui vários nomes alternativos, porém é mais comumente conhecida como IL-6Rβ ou GP-130. É uma proteína transmembranar de passagem única codificada pelo gene IL-6ST, localizado no cromossomo 3 em Camundongos. Essa proteína atua como transdutora de sinal na regulação de resposta imunológica, na hematopoiese, controle da dor e metabolismo ósseo, além de desempenhar funções importantes no desenvolvimento embrionário e no sistema nervoso, sendo essencial na diferenciação de astrócitos, sobrevivência de neurônios, motores e sensoriais. Como seu próprio nome sugere, é a subunidade beta do receptor interleucina-6 e a sua ativação é dada apenas após a ligação da citocina com seu receptor, formando um complexo de proteínas e vias de sinalizações intracelulares são ativadas. Na imagem A, a proteína de interesse está sendo representada na cor azul e dá para observar como que os domínios D2 e D3 são essenciais na interação com as outras proteínas. Já na imagem B, podemos ver a variedade de citocinas que interagem. Bem, a proteína é formada por 917 aminoácidos, sendo que os 617 primeiros resíduos estão localizados na parte extracelular e a partir dos aminoácidos 640 no citoplasma. Além disso, possuem um peptídeo sinal formado pelos primeiros 22 aminoácidos. Nessa imagem mostra a parte extracelular e intracelular da proteína e dá para visualizar que na parte extracelular há 6 domínios. Além disso, com as linhas amarelas mostra as ligações conservadas de disulfeto em D2 e o motivo WSXWS em D3. Após conhecer um pouco melhor sobre a proteína de interesse, foi aplicado o método de modelagem comparativa, onde a proteína-alvo é construída a partir da referência da estrutura tridimensional de outra proteína similar. Nessa figura mostra as etapas da metodologia. Então, uma vez que já estava com a sequência em formato fasta, fiz um alinhamento no Blast e analisei os 10 primeiros resultados. Em geral, os valores de identidade, similaridade, gap, não variaram tanto entre as proteínas. Foi a cobertura que mais variou. E nesse tomário gráfico gerado pelo alinhamento, pode-se observar a cobertura de cada proteína. E dá para ver que a primeira proteína é a que tem a melhor cobertura. Além disso, também possuía todos os 6 domínios presentes na proteína de interesse. E como mostrei anteriormente, os domínios D2 e D3 são essenciais para a interação com as outras proteínas. Então, essa foi a proteína escolhida como molde. Ela está presente em humanos, possuindo uma resolução de 3,6 Armstrong. Para o alinhamento entre as sequências, foram utilizadas diferentes metodologias, como o Blast e o Clustal. Comparando esses resultados, identifiquei que o alinhamento no Clustal trazia mais informações sobre as propriedades físicas e químicas dos aminoácidos. Mas, quando comparado o alinhamento do Clustal com o Promalus, avaliei o Promalus melhor. Porque a maioria dos aminoácidos alinhados possuíam propriedades físicas e químicas idênticas. Como o Promalus, ele avalia estruturas secundárias e a estrutura da proteína tende a ser mais preservada do que a sequência evolutivamente. Acreditei que através desse alinhamento, eu poderia obter mais informações para a construção do modelo. Uma vez que a proteína alvo tem basicamente toda a parte intracelular não alinhada. Mas, claro, que como a gente pode ver aqui na imagem, os índices de conservação mais satisfatórios encontram-se nas regiões do alinhamento. Sendo que nessa imagem estão mostrando só uma parte do alinhamento. Prosseguindo, foram gerados modelos com metodologias diferentes. Primeiro, foi utilizado o método dos corpos rígidos, com o Swiss Model, no modo automático. E foram gerados quatro modelos. Sendo que o primeiro modelo utilizou o mesmo molde que eu havia escolhido. E foi ela quem teve a melhor cobertura entre os quatro modelos. E ao lado, podemos ver no gráfico que o modelo gerado representado pela estrela vermelha se encontra relativamente próximo de estruturas experimentais com um Z-score menor que 1 e bem próximo ao Z-score maior que 2, que é o círculo em cinza claro. Já o modelo gerado utilizando o alinhamento do ProMouse usou essa proteína como molde, que é diferente da proteína molde que selecionei. Observamos que, em comparação ao gráfico anterior, esse modelo se encontra um pouco mais distante das estruturas experimentais já depositadas no banco de dados. Buscando um pouco mais sobre a proteína que o Swiss Model utilizou para construir o modelo, encontrei que ela está presente em humanos. E que possui três subunidades, sendo que dois se alinharam com a minha sequência-alvo. E há alguns domínios pertencentes à mesma família que a minha proteína. No método das restrições espaciais, essa foi a proteína utilizada como molde. Ela foi determinada experimentalmente pelos mesmos autores da proteína que escolhi como molde. Possui uma resolução melhor que a minha, pois eles fizeram duas determinações experimentais. Uma com toda a sequência da proteína e a outra com parte da proteína, como pode ser visto nessa figura retirada do próprio artigo. E ao lado tem as informações da proteína molde que escolhi, que está em azul, e o molde que o programa selecionou. Na última etapa de validação do modelo foram utilizados diferentes métodos. Primeiro foi gerado o gráfico de Ramachandra, pelo ProCheck, para cada modelo. Depois foi gerado também outro gráfico de Ramachandra, só que utilizando o MolProBit. Posteriormente, o ProCheck, onde foi avaliado o Z-Score. E por último, o programa PyMol, que foi verificado os valores de desvio entre o molde e os modelos. E dá para ver as imagens alinhadas aqui. Colocando todos esses valores em uma tabela, conseguimos comparar melhor os modelos. E podemos observar que a escolha do modelo vai variar com a metodologia adotada. Como posteriormente será feito um doc molecular, me baseei nos valores de RMSD para a escolha do modelo. Então, esse foi o modelo selecionado, que utilizou como molde exatamente o molde que eu havia escolhido. E muito obrigada. Essas aqui são as minhas referências. Agora sim, muito obrigada.